bora bora família salve salve antes de mais nada e já quero pedir para vocês aí que não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho e deixa aquele like beleza hoje estamos aqui na minha quebrada aí para quem não conhece qnr tá ligado celândia norte e terminando e fazer uma caminhada aí sai um pouco de dentro de casa né mano o cachorro faz foi trofelado bora atravessar a rua aqui que o bagulho é louco irmão bora bora pois é família hoje eu tô indo fazer uma caminhada aqui na quebrada qnr tá ligado para quem não conhece aqui e é isso aí mano porra terra na situação da área se liga aí na quebrada como é que é o movimento atravessar mais uma rua aqui eu tô indo aqui para uma área que é escampado né mano corre 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 aqui no ar livre e é isso aí família peço até desculpa aí pelo áudio se tiver um pouco ruim porque aqui venta bastante entendeu eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu moro a minha quebrada qnr quebrada que eu quebrada 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 do falange a qnr onde eu vivo convivo aqui entendeu e a área que eu quebrada que eu estou aqui mano é uma área sequeira para ser uma roupa né e que ia ser uma roupa né o que os governantes do nosso lado de faz é isso aqui ó pega o nosso dinheiro em bolsa o que acontece mano depois deixa assim ó depois que eles o dinheiro eles deixa assim ó as coisas jogadas ó a roupa que era para ser da nossa quebrada 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 ó o que é que se transformou é difícil né família pois é e aqui eu tô falando meu irmão e eu tô falando para vocês aqui o bicho pega aí a mãe não vem tá ligado aqui é o setor de pôsteria onde funciona várias empresas aqui já fica no finalzinho da selândia mano tá ligado ali ó fica próximo da br070 aqui já chegando em águas lindas eu já moro no selândia da selândia no final tá ligado e é isso aí família que nem eu falei para vocês que eu ia estar trazendo os vídeos aí de vlog entendeu e o que eu quero de vocês aí mano peço para vocês se inscreverem no canal é ativar o as notificações deixar aquele like para fortalecer beleza em breve vai vir música nova vídeo clipe novo beleza quer dar um salve dá um salve aí oi gente vai dar um salve aí fala aí pro pessoal se inscreve aí no canal vai fala inscreva no canal e faz o que ativa ativa o sininho ah moleque viu aí em breve está vindo música nova videoclipe novo mas por enquanto vou estar fazendo esses vlogs aqui para não deixar o canal parado e eu sei que também tem muita gente que gosta de ver o dia a dia né mano é uma parada que já tem um tempo que eu queria fazer só que eu ficava naquela né de ficar me empreendendo pensando no que os outros ia falar né mano mas assim você tem que fazer o que você quer o que você sente vontade e o que você se sente feliz e bem fazendo aquilo entendeu então é isso aí família quem curte o trabalho do falando de F4e tá junto comigo quem quiser fortalecer e se inscreve no canal vai fortalecer e se inscreve no canal. Bastante, deixando o like Compartilhando e comentando o que vocês Gostaria que eu trouxesse aqui pra vocês Verem mais da minha vida Do meu dia a dia, tá ligado É isso aqui, velho, minha vida é isso aqui, mano É música, é vídeo Tá ligado E é isso aí, desde já agradeço a todos, tamo junto Família, se inscreve no canal, ativa o sino Em breve música nova, hein Fica ligado aí que vem muita novidade Valeu família, tamo junto, hein Falando GF4E Tchau